Fala galera, Doutor Bem aqui, eu vou falar com vocês é o Randall Grammar trazendo mais vídeo para o canal Bom galera, faz um tempo que eu estou sem trazer vídeo para o canal e hoje eu resolvi trazer Minecraft Online, pode ser mini ou Minecraft Online e hoje eu estou na LBSG, ou seja, LifeBot É o primeiro vídeo Minecraft online aqui no canal Então eu resolvi fazer aqui na LifeBot Bom, como vocês sabem, agora que estão saindo várias versões do Minecraft O único minigame que está funcionando aqui na LifeBot é o Civil Games Não sei o que é isso, o que está acontecendo e tal Mas por enquanto é só isso, eu queria estar não jogando em Skewers Mas por enquanto ainda não dá Só nas versões antigas Bom, então nós vamos hoje no Civil War Games Lá atrás, demora um pouco para renderizar E essa skin aqui eu tinha pegado do meu amigo Essa daqui é outra que eu adicionei aqui só para mim Só para mim jogar Então vamos jogar hoje Superval Games Que não é que eu não gosto, mas também é bem legal Então eu não gosto, não curto muito Mas está de boa, é isso que importa Vamos lá Vou entrar, eu estava dando uma olhada no servidor, bem legal também Está dando um pouco de lag aqui, travada, mas É de boa, deixa eu ver aqui Vou baixar isso aqui um pouco Não precisa nem tanto Mais ou menos assim É... No trás do céu, acho que não precisa tanto Movimento da água também não Gráficos... não, isso aqui precisa Porque senão... Isso aqui em casa é um pouco de barulho, mas não ligue Os gráficos vão ter que ser caprichados Porque se não for Isso aqui vai ser uma bosta, né galera Zoeira Vamos lá então Colocar gráficos caprichados Tentar isso no céu não, porque... não precisa Então vamos lá galera, eu vou entrar aqui numa partida Vou ver aqui É... deixa eu ver uma partida De uma, aí só tem essa Tem que entrar aqui Esperar Deixa eu ver quem mais tem aqui Deve estar bugado, só por ele É, estou bugado Deixa eu... Abaixar o som aqui galera Do jogo, porque está alto Deixa eu aumentar o campo de visão Para poder... Chegar e tal Deixa eu ver, não estou vendo ninguém Ah, tá Sai correndo ali no meio Chega ali, tá Bora lá, esperar Só entrar na galera aí Ah porra, caiu ainda da cá Vai começar, vai começar Vai, 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 vai Ai caramba Peguei isso aqui, peguei isso aqui Manda, 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 manda Peito, peito Nossa cara, vou pegar uma armadilha completa aqui Se eu der sorte Calça, bota Peitoral, capacete, capacete Capacete Oh yeah, motherfuck Oh yeah, oh yeah Oh yeah, deixa eu colocar isso aqui Não, peitoral, isso aqui Capacete isso aqui Calça e bota Oh yeah Oh yeah Peguei a espada, agora vamos Vamos cá Matar esse cara Matar esse cara Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem Aí vai matar Vai matar Vai matar Combo, combo, combo Combo, combo Combo, combo, combo Combo, combo Vai matar, vai matar Dois, dois contra um Dois contra um Me fodi Foi bacalma de bom Não, vou chegar aqui Vou detonar no Skill Wars No Civil Games Porque eu sou foda Vou chegar aqui Vou humilhar os cara Daí o funfarrão Chega lá e morre Pra dois Cara, o mau cara Pega as coisa Mas é a vida Vamos lá então De novo Porque eu sou brasileira Não desisto nunca Pra lá Deixa eu ver aqui Agora a outra sala Entrei Pá Aqui já é bem melhor Parece um Uma espécie de Não sei Bom Vou baixar isso aqui Movimento Sim Pá Esperar, galera Deixa eu aumentar o brilho Ele vai estar no último Campo de visão Vou aumentar também Drillio contra a visão Sensibilidade Um pouco Não muito Porque senão Vai ficar muito Não, tá muito leve Agora Deixa eu baixar um pouco Tá, peraí Calma, calma É pra não ter deixado Do jeito certo Puta merda Puta merda Maldito dia Maldito dia Respirar Vai começar daqui a pouco Vou sair só no pulo Peraí Deixa eu colocar aqui É Soltar e agachar Aumentar um pouco esse botão Baixar isso aqui Tá, vamos lá, galera Vamos lá Vai começar Vai começar 30 segundos Vou sair nos 12 aqui Primeira vez aí Que eu tô jogando Survival Survival games Até que é bem legal Né Mas ainda mesmo assim Ainda é preforce Vai, começa Five Four Vai Sai no 12 Sai no 12 Sai no 12 Sai no 12 Vai, vai, vai Abre bosta Bosta, bosta Bosta, bosta Bosta, bosta Perdi tudo Perdi tudo Tô fudindo Me fudir Me fudir Me fudir Me fudir Tô fudindo Vou mocar daqui Tô fudindo Me fudir Porque o cara vai aparecer aqui Ó Ó Olha o talento do menino Ó Ó o cara ali Ó Me fudir Tô falando Ó Me fudir Me fudir Simplesmente assim Ó Tá cheio de negadinha ali Tem que mocar Ai caralho Me fudir Me fudir Ai Que legal Vou morrer Nossa 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 O cara tá Full plate ali Nossa Que legal Nossa Que legal Cara Eu vou nem Tenho nem chance Ai Ai Fudido Fudido Ainda não morri Ainda não morrer É um milagre Ainda não morrer É um milagre Vou morrer Vou morrer, o cara tá bem atrás de mim Olha lá, um ali Nossa Nossa, mas eu também sou muito esperto, né? Será que o cara tá atrás de mim, não? Consegui escapar do cara, consegui escapar do cara, consegui Uh, caramba Um baú, um baú Nossa, cara Nossa, nossa Deixa eu ficar esperto aqui, né? Oi, a armadura completa, velho Tá, nossa, nossa Tá, deixa eu ver com que bota que eu tô Tá, vai essa mesmo Olha o cara O cara combou, combou, combou Vou matar ele, vou matar ele Matou Porque o cara Não vou nem tentar explicar Porque o cara O cara tava Tava Eu peguei tudo de bom A coisa mais importante que era pra mim ter pego Que era pra mim ter pego Nossa Nossa senhora Não quero nem falar, né? A coisa mais importante que era pra mim ter pego Que era Então, né, galera Agora não tem nenhum game aberto Primeiro Ai, tô bugado Primeiro que era pra mim ter pego Que era pra mim ter pego A espada não Vou ficar lá Apreciando A coitada da Que merda Deixa eu ver aqui Aqui, aqui Ui, é Maravilha Que merda, velho Aí, entrei Três minutos pra começar Isso aí Bora esperar aqui, galera Esperar Três minutos, galera Três minutos Eu tô indo pra conversar Conversar Falar pra galera Escrever no canal, né, galera Aqui É Vou falar aqui, ó Galera Galera Inscrevam Vamos Nossa Vai ser mesmo Inscreva-se No meu Canal Ah, tá Bloqueado Porque o cara não pode pedir uma simples ajuda Não, tá de boa Eu espero isso Cara, eu vou ter que chegar ali Deixa eu até Aproveitar que tem esses dois minutos, galera Deixa eu olhar aqui Ó, isso tá bom demais Ó, vai ter que Vou chegar aqui Vou chegar ali Naquele cantinho, galera Naquele canto ali Bora lá Esperar, lá Ó, já tá cheio de negadinha aqui Já tá cheio de negadinha aqui Que eu já tô vendo Já tá cheio de negadinha aqui Que eu já tô vendo Daqui a pouco vai começar Já tá cheio de negadinha aqui Já tá cheio de negadinha aqui Tá foda Um minuto pra começar Nossa, isso passou muito rápido Já tá fazendo uns dez minutos Só um morrendo Nossa, muito legal Né Eu quero não fazer um canal de comédia Porque, né Muito engraçado Gente aqui, né De boa noite Só que Quero ver o vídeo pra vocês, galera Depois eu acho que vai ter saindo um vídeo De moneyborder online também Por enquanto eu vou postar isso em Minecraft Né, e eu ainda não tô com o celular O celular do meu amigo ainda Trinta segundos Uou Vai começar O celular do meu amigo Vou ver aí Fazendo os bicos aí, né Até eu poder comprar um No final do ano ainda Esperar Caralho Demorando Ó, tem até VIP aqui, ó Mano legal, cara Vai ser na frente Trinta segundos Cadê esse vídeo? High five for Cheguei aqui Vai, 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 vai Pá Cheguei aqui, ó Já vou chegar aqui, ó Pum, pum, pum Vai, quebra, quebra, quebra Perdi tudo, perdi tudo Tô, fudido, tô, fudido Tô, fudido, tô, fudido Tô, fudido Tô, fudido Tô, fudido Tô, fudido Os caras já Cheio, velho Nossa, não dá pra quebrar Tá bugadão, tá bugadão Quebra, quebra, pega, pega Pega, calça Isso que importa Agora eu não quero saber Nossa, já tão batendo, cara Não, 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 não O VIP sai do jogo Bom, galera Já que eu já saio isso aí Vou finalizar Entrei, ó Nossa, entrei aqui no painel do cara Bom, galera Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo Jogando online É isso aí Tô na 0.13 Buid 1 ainda Vou atualizar Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva no canal aí Pra ajudar Inscreva no canal do meu amigo Que vai estar na descrição O Igor Que me emprestou o celular É isso, galera Inscreva no canal Do Kidadboard Que é meu parceiro E tal Valeu Falou Fuz Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu